Música Aparecida Altar Mariano da Fé Nossa saudação fraterna a você Romeiro, Romeira de Nossa Senhora que nesta manhã de sábado acorre ao Santuário Nacional sempre muito bem-vindo, bem-vinda a casa da mãe nós acolhemos também aqueles que nos acompanham através dessa transmissão pelo nosso portal a 12.com, nosso Aparecida ao Vivo sempre muito bem-vindo a você que através das nossas transmissões faz sintonia conosco aqui no Santuário Nacional para bem celebrar sua fé queremos apresentar todas as preces, pedidos, intenções, motivações que foram deixados aqui na casa de Nossa Senhora ao longo do dia de ontem, na manhã do dia de hoje por inúmeros devotos e devotas e rezar de maneira especial pelos fiéis falecidos especialmente aqueles que faziam parte da família dos devotos e seus familiares, rezar também por Joaquim de Fátima Tavares e rezar acolhendo as Romarias Romaria da paróquia de São Roque, São Paulo capital e também do estado de Minas Gerais da cidade de Aracetaba você de perto, você de longe, muito bem-vindo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida A liturgia de hoje nos recorda que Jesus tem uma palavra dura aos discípulos que não compreendem o seu ensinamento por causa dos discípulos que deixaram Jesus ele pergunta aos doze Onde vós também quereis ir embora? E Pedro diz em nome de todos Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna Caminhar com Cristo terá sempre suas exigências pois seu projeto é o de mudança de vida quem deseja permanecer sempre onde está terá dificuldade em abraçar e compreender o projeto do Reino de Deus Estamos no Santuário Nacional queremos bem celebrar nossa fé iniciemos cantando Número 3 do nosso folheto Cristo venceu, aleluia ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Este é o dia em que o amor venceu Brilhante luz iluminou as trevas Nós fomos salvos para sempre Cristo venceu, aleluia Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Suave aurora veio anunciando Que nova era foi inaugurada Nós fomos salvos para sempre Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Eis nosso canto, aleluia No coração de todos nós renasce A esperança de um novo tempo Nós fomos salvos para sempre Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Eis nosso canto, aleluia Sou de São Paulo Sou de São Paulo, Diocese de São Miguel Paulista, Paróquia Cristo Ressuscitado Padre Adilson Dias Rampazo Paróquia de São Paulo, Diocese de Osasco Seminarista Nicolas, Diocese de Osasco Paróquia de São Roque Nós acolhemos a todos, bem como os religiosos Com a calorosa salva de palmas Bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus E a constância de Cristo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados E invoquemos confiantes a misericórdia do Pai Senhor, nossa paz Tem de piedade de nós Queria, 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 eleição Queria, 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 eleição Cristo, nossa paz Tem de piedade de nós Cristo, 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 eleição Cristo, 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 eleição Senhor, nossa vida Tem de piedade de nós Queria, 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 eleição Queria, 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 eleição Deus, queria, 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 eleição Amém 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 Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Naqueles dias A igreja vivia em paz em toda a Judéia Galiléia, Galiléia e Samaria Ela consolidava-se e progredia no temor Do Senhor E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo Pedro Percorria todos os lugares E visitou também os fiéis que moravam em Lida Encontrou aí um homem chamado Enéas Que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama Pedro Pedro disse-lhe Enéas Jesus Cristo te cura Levanta-te e arruma a tua cama Imediatamente Enéas levantou Todos os habitantes de Lida E da região do Saron Viram isso e se converteram ao Senhor Em Jope havia uma discípula chamada Tabita Nome que quer dizer gazela Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava Naqueles dias ela ficou doente e morreu Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa Como Lida ficava perto de Jope E ouvindo dizer que Pedro estava lá Os discípulos mandaram dois homens com um recado Vem depressa até nós Pedro partiu imediatamente com eles Assim que chegou Levaram-no ao andar superior Onde todas as viúvas foram ao seu encontro Chorando Elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos Que Tabita havia feito Quando vivia com elas Pedro mandou que todos saíssem Em seguida Pôs-se de joelho e rezou Depois voltou-se para o corpo e disse Tabita Levanta-te Ela então abriu os olhos Viu Pedro E sentou-se Pedro deu-lhe a mão E ajudou-a a levantar-se Depois chamou os fiéis e as viúvas E apresentou-lhes Tabita viva O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope E muitos acreditaram no Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando Que poderei retribuir ao Senhor Deus Que poderei retribuir ao Senhor Deus Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Vou cumprir ao Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de Seu povo reunido É sentida É sentida por demais pelo Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de Seu Santo Seus amigos Que poderei retribuir ao Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eis que sou o Senhor Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando Invocando o nome santo do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada, as palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem haveria de entregá-lo, e acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora, presentes aqui no Santuário, sejam sempre muito bem-vindos. Acolhemos também com alegria você que reza conosco através do nosso aplicativo Aparecida, Aparecida ao vivo, nosso portal A12.com e também as redes sociais do Santuário Nacional. Saúdo também fraternalmente os senhores padres que participam, rezam conosco nesta Eucaristia, seminarista, ao irmão André que nos anima e motiva nesta Eucaristia, ministros, leitores, ao maestro Elivelton, Maria Clara. Que bom! Estamos reunidos na Casa da Mãe Aparecida. Uma grande alegria para todos nós. É bom estar onde... Onde a Mãe está. Como é bom estar na Casa da Mãe Aparecida. E Nossa Senhora nos convida a olhar para Jesus. Esta é a grande missão de Nossa Senhora. Nos ajudar a amar Jesus. E hoje queremos contemplar Jesus ressuscitado. Jesus presente na história da humanidade. Jesus presente nos nossos corações, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. Assim como os discípulos, nós também queremos experimentar a presença do ressuscitado. Ele que vive verdadeiramente no meio de nós. No livro dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, temos duas histórias muito bonitas. A primeira delas, a história de Enéas. Enéas vivia na região de Saron, a caminho da Galiléia. E Pedro estava passando por aquela região. Enéas era um paralítico. E quando Pedro encontrou Enéas, Pedro disse assim, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Naquele momento, Enéas se colocou de pé e se tornou um discípulo de Jesus. A sua vida foi transformada. O nome de Jesus tem o poder de restaurar qualquer enfermidade. Por isso, não importa qual a doença que estamos enfrentando, as dificuldades, as paralisias do nosso coração. Jesus tem a força de restaurar a nossa vida. A segunda história que o livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta, é a história de Tabita. Tabita era uma senhora muito generosa, que ajudava as comunidades na sinagoga. E em uma certa ocasião, ela faleceu. Ali na região de Jope, bem à beirinha do mar da Galileia, enquanto Pedro também passava por aquela região, e soube da morte de Tabita, Pedro então vai até a sua casa, e diz para Tabita, em nome de Jesus, eu te ordeno, volte à vida. E nos diz a leitura, que naquele mesmo momento, os olhos de Tabita se abriram. Olha que bonito. O nome de Jesus tem a força de devolver à vida. Tudo isso para mostrar a todos nós, que o ressuscitado, tem uma força restauradora, para curar as nossas enfermidades, mas também para nos devolver a vida em sua plenitude. Nós também, quantas enfermidades temos para serem curadas, as mágoas que carregamos no nosso coração, os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa dificuldade de perdoar, quantas enfermidades precisamos ser curados, quantas paralisias existem dentro de nós, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, Ele que tem a força de curar, porque Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Deus encarnado na história, Deus ressuscitado na glória do Pai. No Evangelho, nós temos a conclusão do capítulo 6, do livro de São João, desde a semana passada, nós estamos lendo este capítulo, que fala da identidade de Jesus, como o pão da vida, o pão descido do céu, o pão que vem para alimentar a nossa orfandade, e hoje o texto conclui com uma frase muito bonita, a quem iremos Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Qual é a dificuldade que você tem passado? As dores que você tem enfrentado nesta vida? A quem iremos? Onde estamos buscando socorro? Onde estamos buscando nosso auxílio? Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Somente Ele é capaz de restaurar a nossa vida, e de constituir em nós a nossa dignidade de filhos e filhas amados, por isso que na oração coleta da missa, a oração principal da celebração de hoje, nos fala desta restauração da vida, que nos vem através do batismo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida, é a presença de Deus, é onde Deus habita, esta é a casa de Deus, aqui nós viemos para ouvir a palavra de Cristo, e para comungar o pão vivo descido do céu, isto é um sinal de ressurreição, e ao voltarmos para as nossas casas, nós também possamos voltar melhores, mais motivados, tendo esta certeza de que não estamos sozinhos, mas Jesus caminha conosco, Ele mesmo que prometeu aos Seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, apesar das dificuldades que enfrentamos, nós não estamos sozinhos, Ele sempre estará no meio de nós, por isso que o Santuário, este grande oásis da salvação, este grande manancial da graça de Deus, no qual, nós também, encontramos o ressuscitado, assim como Enéas, como Tabita, como os discípulos de Jesus, nós também queremos contemplar, a presença de Jesus, no meio de nós, que nossa Mãe Aparecida, interceda pela nossa igreja, interceda pelas nossas comunidades, pelas nossas famílias, para que também nós, possamos redescobrir, a presença de Jesus, que vive em nós, principalmente no nosso coração, assim seja, Amém. De pé, apresentemos a Deus, as nossas preces, cheios de fé e confiança, e a cada oração, vamos dizer juntos, dai-nos Senhor, vossa paz, todos, dai-nos Senhor, vossa paz, vossa paz, abençoai e santificai, vossa igreja, e toda a humanidade, e assim, nos alegremos, com os feitos, de vossa misericórdia, dai-nos Senhor, vossa paz, despertai, nossos sentimentos, e nossa vocação filial, para que vivamos, na alegria da Páscoa de Cristo, dai-nos Senhor, vossa paz, confirmai, nossas comunidades, na escuta, e na vivência do Evangelho, na prática, da caridade, e da solidariedade, dai-nos Senhor, vossa paz, Ó Pai, fazei-nos firmes e fiéis, ao vosso reino, servindo-vos, em nossos irmãos e irmãs, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos, Amém, liturgia eucarística, partilhar e agradecer, você que está aqui, no Santuário Nacional, deseja fazer o seu ofertório, basta se dirigir, aos cofres espalhados, ao longo dos corredores, ou pelo Santuário Nacional, deseja o nosso muito obrigado, pela sua generosidade cristã, pelo seu comprometimento de fé, você que nos acompanha, nessa transmissão, faça parte, da família dos devotos, enquanto nós apresentamos, o pão e o vinho, nós cantamos ofertando, número 17, bendito sejas, ó rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, aqui trazemos as nossas ofertas, e com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos, seja pra ti, ó Senhor, e com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos, seja pra ti, ó Senhor, esta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da Vossa família e concedei que, sob o auxílio de Vossa proteção, não percamos os dons que nos deixes e alcancemos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Pai, na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar Vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a voz para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também, nós, juntamente com os anjos do céu, proclamamos um hino à Vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. O Senhor, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. O Senhor, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeis, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça cada dia na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembremos dos nossos familiares e amigos, e de todos os que partiram desta vida. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos, os séculos, amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Vós, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma só palavra e serei salvo. O momento da nossa comunhão, você que está no santuário e for comungar, dirija-se aos ministros espalhados ao longo dos corredores ou em torno do presbitério. Faça sua comunhão à frente do ministro, em seguida, dê lugar a seu irmão, para que também ele possa comungar. Você que nos acompanha, faça comunhão espiritual. Enquanto comungamos, nós cantamos. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou. A morte foi derrubada, Cristo ressuscitou. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou. Cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. O Morte, onde está a tua vitória? O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou. Razão de nossa confiança, Cristo ressurgiu, honra e glória. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada. Cristo ressuscitou. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. O Morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, manso e humilde de coração. Coração semelhante ao vosso. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Momento da nossa consagração a Nossa Senhora. Momento forte de fé e de amor a Maria. Convido você a voltar ao seu olhar a imagem que está aqui no altar central. A ela estender a sua mão. Vamos juntos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Incomparável Mãe, Vós, que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Acenando para Nossa Senhora, pedindo esta bênção do céu. Pai nossa bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, Pai nossa bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Senhor, sempre vos acompanhe. Graças a Deus. É sábado, é dia Mariano, estamos no Santuário Nacional. Quem está feliz, diga eu. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Palmas a Nossa Senhora. Palmas ao Redentor. Meu irmão, minha irmã, depois do cântico final, a bênção dos objetos e lembranças, a você que rezou conosco através dessa transmissão, muito obrigado. Continue sintonizado na Casa de Nossa Senhora. É sábado, é dia Mariano. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu a Mãe de Jesus.